MÚSICA Olá, sejam mais do que bem-vindos. Ah, que delícia, né? Programa no ar e a gente vem trazendo um pouco agora de beleza, decoração. Ah, que maravilha, né, gente? Eu trouxe no programa passado um pouquinho da área de arquitetura, mostrando um pouquinho de ambientes diferenciados. Só que a área de arquitetura está intimamente ligada também com a área de decoração. E aí a gente pensa, mas, Marinês, eu sou muito apaixonada por coisas diferentes. Ah, a gente está no lugar certo para deixar o seu ambiente muito mais bonito, seja ele tanto interno quanto externo. Para isso, a gente levantou o voo de Balneário Camboriú e aterrizou em Itajaí, numa das melhores empresas que você vai conhecer a partir de agora, que é a Quality Import. E eu venho trazer para vocês uma das mulheres mais bonitas de Santa Catarina, que está aqui do meu lado, que é a belíssima Valéria Vieira, que é diretora da empresa. Eu quero saber, primeiramente, seja muito bem-vinda, linda, linda Valéria, e me conta um pouco sobre a história da Quality. A Quality nasceu em 2014, com uma ampla experiência na comercialização, operacionalização e produção de mármores importados e granitos nacionais. Nós atendemos a todos os públicos, nós trabalhamos com os três nichos de mercado, que é o comercial, o residencial e o corporativo. Nós distribuímos materiais para todo o Brasil, pedras do mundo inteiro. A missão da Quality hoje é atender com excelência os nossos clientes, agregando valor aos projetos, trazendo também excelência, satisfação e sofisticação em cada projeto. Música 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 Eu confesso que antes de conhecer a Valéria, eu não tinha muito essa noção de pedras sendo usadas em ambientes internos, da maneira como se é usada. Eu vejo em bancadas, em mesas, gente, mesas lindíssimas, paredes. Então eu achei um espetáculo. Que tipo de pedra é indicada para esses ambientes internos? Porque elas são belíssimas e elas são naturais, né Valéria? A gente trabalha muito com pedras naturais. A gente tem no pátio hoje também pedras industrializadas, como os quartzos e os porcelanatos, mas nada como as pedras naturais, né? Nós temos hoje em dia, porque antigamente quando se falava em pedra, em mármore, se pensava só em banheiro ou cozinha, né? E hoje em dia, graças a Deus, o Brasil comprou essa ideia, vem também usando aí a tendência dos Estados Unidos e da Europa. E a gente tem ambientes que tem a bancada inteira de uma cozinha de pedra, que tem uma parede inteira do quarto revestida de pedra, que tem um banheiro inteiro revestido de pedra, que é uma tendência muito forte nos Estados Unidos e na Europa. E agora a gente consegue, trouxe para o Brasil também. Temos também pedras, que tem clientes que chegam aqui e uma chapa dessa inteira, eles querem fazer um quadro, por exemplo. Então nós temos também, bem bacana, fica super moderno. E hoje em dia, na verdade, assim, ó, tudo que você quiser fazer com a pedra, dá para fazer. É um tapete de pedra, um quadro, uma parede revestida. É imaginar que dá para fazer o possível com as pedras. Jolene, 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 Jolene I'm begging of you, please don't take my man Jolene, 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 Jolene Please don't take him just because you can You could have your choice of man But I could never love again He's the only one for me, Jolene I had to have this talk with you My happiness depends on you And whatever you decide to do, Jolene Quais são as perspectivas em termos de empresa para esse ano? 2019 está uma benção, está muito positivo Estamos bastante otimistas Estamos com novidades, tecnologias novas que estão vindo aí Somos pioneiros, seremos os pioneiros, né? Para os arquitetos, para os decoradores Para os amantes de pedras translúcidas Principalmente está chegando novidade Jolene, 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 Jolene I'm begging of you, please don't take my man Jolene, 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 Jolene Jolene, 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 J Transcrição e Legendas Pedro Negri